Aí eu abro meu e-mail e eu recebo o seguinte título Benedict Cumberbatch será substituído em Vingadores Guerra do Infinito Pô, quase que eu tenho um troço, mas eu vou te explicar bem direitinho Pra você não ficar com o medo que eu fiquei, tá? Depois da vinheta, assiste o vídeo até o final e se inscreve no canal E aí, pessoas não pessoas, coisas não coisas, geeks e não geeks, nerds e não nerds Recebi hoje uma notícia que quase que me mata, cara Que Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho, seria substituído por outro ator em Guerra do Infinito Aí eu fiquei, puxa meu irmão, não pode fazer isso, o cara é o cara Ele parece demais com o desenho, ele foi muito bem no filme Por que vão substituir o cara? Tem que ter um bom motivo Aí eu fui ler a matéria todinha, aí a fonte estava me dizendo que é o seguinte Ele tem um outro filme que ele está gravando no momento E as cenas que ele vai rodar em Guerra do Infinito Iam ter conflitos de agenda Então o que é que vão fazer? Vão botar o dublê Não vai mostrar o rosto, só vai ser o corpo E depois, quando as gravações desse filme que ele está fazendo agora terminarem Aí ele vai e insere os close-ups e refaz todo o diálogo Sozinho Aí, se precisar, vão até colocar a cara dele digitalmente em cima da cara do dublê Como já estão fazendo aí, está dando até bem certão, como o Hug One fez e tal Aí eu me aliviei um pouquinho mais Só que eu acho que isso pode perder um pouquinho do ritmo Porque o ritmo dado pelo ator não vai ser o mesmo que dado pelo dublê Mas vai ser uma grande oportunidade para esse cara do dublê aí aparecer, né? Ou melhor, mostrar que ele é bom Agora a gente vai curtindo, compartilhando, se inscrevendo e prestando atenção no que sair sobre isso Até a próxima e tchau E clica no sininho para receber notificação, tá? Se não receber notificação, entra aqui todo dia